3 mili, saca? Aí já tá com o Fear, véi. Por causa disso. Não, se tiver dormido eu não vou sair daqui, véi. Fala de novo, Bug e Meiji. Vai, vai ele de novo, véi. E agora não é bom que fumar. Tá em mim, ó, o Rog. Meiji, Meiji. Caralho, vou morrer. Me acorde, mano. Me acorde, me rila. Eu tô com o Codol. Ah, desgrauou, o co-cara. É o Palatim, véi. Não, você não fez isso, Gil. Meio, meia hora eu batendo no Palatim, véi. Se cair os dois ao mesmo tempo, dá nóis. Aê, porra. Tá o Rog aí, ó. Me relei tudo, véi. Ali, ali, ó, mais uma. Cadê? Vem, 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 vem. 4 segundos pra espum. Vai, 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 vai. 4 segundos pra espum. Tsunado, dead. Eu, deixa o Tsunado, deixa o Tsunado. Tsunade. Olha quanto me relei, véi. Me relei mais que um ratão, quase, véi. Cara, quem me matou o Palatim? Quem me matou o Palatim?